Olá, começa agora o Boletim Informativo. Entre 29 de setembro e 27 de outubro, a Fevalha vai realizar o curso Gestão de Custos Industriais. O objetivo do curso é aprimorar o conhecimento dos principais conceitos de gestão de custos. Podem participar estudantes e profissionais das áreas de gestão da produção industrial, administradores, engenheiros de produção e gestores em geral. As inscrições vão até 27 de setembro. Para mais informações é só acessar fevalha.br barra cursos e eventos. E o acervo de símbolos e o papel dos maçons entre os alemães durante a colonização é o tema de uma exposição em São Leopoldo. Confira! O Museu Visconde São Leopoldo abriu as portas para uma nova exposição, com temas, símbolos e honrarias maçônicas no berço da colonização germânica, apresentou uma coleção que até então estava longe dos olhos do público. Por que não fazer alguma coisa para desmistificar um pouquinho a maçonaria perante a comunidade? Já que São Leopoldo é um berço da colonização alemã e muitas lojas nasceram aqui também em São Leopoldo. E como tem várias lojas em São Leopoldo. E aí eu falei com o Grande Oriente e ele me doou todas as joias e honrarias que um maçom pode ter ao longo de sua caminhada. Então cada joia que tem exposta ali, representou um cargo dentro da maçonaria, em sessões fechadas. Que tem sessões públicas onde tem convidados. Sessões fechadas onde só maçons podem participar, porque são ritualistas, tem códigos que a gente fala e coisa e tal. E aí a gente pegou, fez toda a parte de cargos da loja e mais as honrarias. Onde o maçom começa, digamos, com cinco anos. Maçonaria tem direito a X joia. Depois de X tempo tem mais outra joia. E assim toda a caminhada de uma ação que pode ter até 70, 80 anos de maçonaria, todas as joias que tem direito por ser uma ação ativo e regular da loja. Mas nós estamos abertos. Hoje a maçonaria representa muito para todos nós dentro da sua filosofia, dentro dos seus ensinamentos, que é sem dúvida nenhuma dentro de moral e de ética. que tanto o povo brasileiro precisa disso hoje. Então nós estamos aqui participando da inauguração da parte do museu, que muito representa, e colocando à disposição do público em geral, para que visite o museu e conheça inicialmente medalhas e honrarias que a maçonaria oferece. Não só aos seus irmãos, mas à comunidade que nós estamos sempre juntos, à comunidade social que nós representamos. Enfim, somos todos brasileiros, somos todos gaúchos. E hoje, numa data especial, onde nós relembramos os nossos heróis do passado, mas eles fizeram a sua parte. A partir de agora, cabe a nós, brasileiros, povo rio-grandense, fazer com que isso valha a pena e construir, a partir de agora, novos momentos, novos rumos para o nosso país. A exposição é gratuita e aberta ao público. O Museu Visconde de São Leopoldo fica localizado na Avenida Dom João Becker, número 491, centro de São Leopoldo. O evento na rua, agendado para este domingo, foi adiado para o próximo dia 24, em razão das previsões de chuva para a cidade. As bandas food trucks, comercialização de produtos e espaços para crianças e animais de estimação continuam confirmados. O evento vai acontecer na rua Silveira Martins, no centro de Novo Hamburgo, das 11 da manhã até as 8 horas da noite. E agora, uma dica para este final de semana. Em Nova Petrópolis, vai acontecer uma festa que busca resgatar algumas tradições dos imigrantes alemães em meio a muita música, gastronomia típica e shopping. Nos dias 16 e 17 de setembro, vai acontecer a 12ª edição da Kerb in Tannenwald, de Pinhal Alto. A comitiva de Nova Petrópolis está aqui comigo e vai nos trazer mais informações. Então, vamos começar falando com a rainha, Maristela. Conta um pouquinho sobre essa tradição da festa. Então, como você já falou, nós estamos na nossa 12ª edição e essa tradição veio junto com os imigrantes alemães há mais de 150 anos. E em 2006, a festa foi reorganizada pelo idealizador Cláudio José Weber e a festa passou a ocorrer em dois dias, no sábado e no domingo. Mas a atração principal da festa, então, é a nossa padroeira, que é a festa em homenagem a ela, que é a Imaculada Coração de Maria. E como novidade para este ano, a gente está inovando nos Jogos Germânicos, trazendo dois novos jogos. E também no domingo, então, a gente tem o tradicional Bierwagen, Bierwagen, que já é uma grande atração e sempre muito esperada por todos. Ótimo! Agora vamos saber um pouquinho da programação do primeiro dia com a Primeira Princesa. Oi, eu sou a Primeira Princesa Débora e vou falar um pouco sobre o sábado. No sábado, então, temos nossa abertura oficial às 21h30 e logo após iniciam, então, esses Jogos Germânicos que são realizados pela comunidade. Ao meio-dia teremos o almoço e os jogos continuam à tarde. À noite, às 19h, temos nossa Missa Solene em homenagem à nossa padroeira, Imaculada Coração de Maria. E logo após, inicia o jantar Baile de Kerpe com a animação da Super Banda Real. Perfeito! E agora a Segunda Princesa vai nos trazer as informações de domingo. Olá, eu sou a Segunda Princesa Natasha e eu gostaria de, então, estender o convite para o domingo, dia 17 de setembro, onde ocorrerá, então, às 15h do nosso desfile com distribuição de chope, seguido de nossa domingueira com animação da Banda Real e Banda Brilhação. A festa só terá início às 15h, pois a gente tem a tradição de, de manhã e ao meio-dia, a comunidade ficar com a família em sua casa, realizar o almoço, receber toda a família que vem de fora, vem de longe, para prestigiar o nosso evento. E também gostaria de estender, então, o convite para que, nos dias 16 e 17 de setembro, todos venham prestigiar com a gente o 12º Kerpe em Tannenval. Perfeito, então, muito obrigada, meninas. Então, fica aí a dica, não deixe de participar dessa grande festa. Eu sou Giovana Brizola para a TV Fevalho. O Boletim Informativo fica por aqui. Nos voltamos segunda-feira. Bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho